Eu gostaria de começar agradecendo a Sônia, o CEDEM, a Renata, que também trabalha aqui no CEDEM. Eu já tenho contato com o CEDEM desde um outro projeto nosso, que, como a Sônia falou, nessa casa são também da memória, da Unesp. E nós temos um grupo de estudos recém-formado que tem o LECS, Laboratório de Estudos em Conflitos Sociais, e a vinda do professor Miguel Cardina está meio que abrindo o nosso grupo que ainda começa, que está em gestação. Também queria dizer que a professora Sônia faz parte da coordenação desse grupo. Então, nós estamos estendendo esses contatos com o CEDEM. Enfim, ia agradecer muitíssimo ao Miguel, que está com a gente desde segunda-feira, e que logo depois da palestra vai embora. Então, nós estamos fechando aqui no CEDEM com chave de ouro e muito feliz que ele esteja também nesse centro de memória. Eu vou falar um pouquinho sobre o Miguel, sobre ele, mas eu não vou falar sobre a pesquisa, porque daí o Miguel fala. Enfim, o professor... Ah, e também agradecer a FAPESP, que essa mesa hoje vem de uma pesquisa desse grupo, e que a FAPESP está contribuindo para a realização desse evento. Bom, o professor Miguel Cardina foi presidente do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais, CES, de 2017 a 2019, e membro da Coordenação do Núcleo de Humanidades, Migrações e Estudos para a Paz. Ele é autor e coautor de vários livros, capítulos e artigos sobre colonialismo, anticolonialismo e guerra colonial, história das ideologias políticas, nas décadas de 1960 e 1970, e dinâmicas entre história e memória. Então, eu passo a palavra para o professor Miguel, e repetindo o tema da pesquisa, Portugal, a Sônia já tinha dito, Portugal, a guerra colonial e os espelhos da história. Bom, é isso. Portugal, a guerra colonial e os espelhos da história. Obrigada, Miguel. Muito boa tarde. Está ligado? Está ligado. Ok. Boa tarde. Começar por agradecer naturalmente à professora Maria Ribeiro Duval, que foi a articuladora inicial também desta vinda. Agradecer ao Pablo Almada e ao Érico Correia, que têm sido companheiros nestes dias de discussão e debate. Agradecer ao Nesp, naturalmente, e, claro, agradecer à Sônia, e estendendo, através desse cumprimento, o cumprimento a todas as pessoas do SEDEM. Infelizmente, cheguei um pouco a correr e vou-me embora a correr. Não tive tempo de absorver e de tomar contacto com toda a documentação, mas já tivemos a oportunidade de aproveitar alguns buracos para conversar e descobrir os pontos em comum que existem. Eu, hoje, gostaria de falar convosco de um evento histórico importante na história de Portugal, a Guerra Colonial, e dar conta de algum trabalho que estamos a desenvolver no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no âmbito de um projeto chamado Chrome. O que é que é esse projeto? Basicamente, é um projeto financiado pela União Europeia de 5 anos, que permitiu constituir uma equipa de 8 pessoas, que está a desenvolver trabalho em Portugal, mas também nas antigas colónias africanas, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé em Príncipe. Tivemos um primeiro momento de publicação para um público mais amplo, não só para um público académico, que foi este livro, As Voltas do Passado. Aliás, está aqui a Helena Aquimoreno, que também colaborou, teve colaboração de vários colegas brasileiros também, o Marcelo Bittencourt e outros colegas, e colegas portugueses, mas sobretudo também colegas moçambicanos, guineenses, cabo-verdianos, angolanos. Isso para nós foi muito importante, porque foi um gesto que tem uma dimensão ética, naturalmente, porque muitas vezes o que acontece, sobretudo nos centros europeus, se é que Portugal é um centro europeu, mas é que nos centros onde se realizam as pesquisas, é que quando são pesquisas sobre o chamado sul global, geralmente há o perigo, e muitas vezes a consecução de lógicas de extrativismo académico, e nós procuramos, na medida do possível, ir contornando isso, e trazer o trabalho destes colegas, e publicá-lo em Portugal foi um gesto que tem uma dimensão, para nós, ética e política, mas também epistemológica. Para nós foi importante este livro também por isso, e aproveito para oferecê-lo ao SEDEM, portanto, aqui, na biblioteca. Eu vou-me focar hoje no trabalho que estamos a fazer em Portugal. Portanto, como dava conta, este trabalho está a desenvolver-se noutros contextos. Em Araraquara falei um pouco daquilo que estou a fazer em Cabo Verde, aqui decidi focar-me no caso português. Que trabalho é este? É um trabalho, basicamente, sobre história da memória, neste caso da Guerra Colonial. O que é que é isso? Perceber como é que este evento foi ressoando no momento posterior ao seu encerramento. Ou seja, eu costumo dizer que o nosso projeto não é sobre a Guerra Colonial 1961-74, que é, digamos, a cronologia clássica sobre a guerra, é a Guerra Colonial 1974-2022, que é quando terminará o projeto. Portugal, para vos dar conta, muito brevemente, deste evento, para quem não conhece, a Guerra Colonial foi um evento que, no fundo, se desenrola a descompasso histórico. Se nós tomarmos em conta que só no ano de 1960 há 17 territórios africanos que se tornam independentes só nesse ano e tomarmos em consideração que, meses depois, em fevereiro de 1961, se tomarmos essa data como referencial, inicia-se a Guerra Colonial em Angola, depois os acontecimentos em março vão expandi-la e depois há uma chegada de tropa portuguesa e gera-se o primeiro conflito, no caso, em Angola. Se tomarmos em conta esses dois fenómenos, o processo de descolonização e o início da guerra, percebemos como ela, no fundo, resulta, de algum modo, num certo anacronismo histórico ou numa teimosia de Salazar em levar a cabo uma guerra que depois acabaria por durar 14 anos. Em Angola, ela começa em 1961. Curiosamente, isto é um elemento importante para algo que vou dizer à frente, a guerra começa num contexto em que se também dão uma série de ataques nas fazendas do norte do país por parte de um movimento que é a UPA e esses ataques, ao contrário depois da generalidade da guerra, vão ter muita repercussão na imprensa portuguesa, que era alvo de censura à época e, portanto, aquilo que o Estado de novo irá fazer é uma lógica de encobrimento e de reenquadramento histórico daquilo que se passava em África até 1974. Em 1961, março, abril, grande comoção em Portugal com os acontecimentos da UPA. Foram assassinadas mulheres, crianças, sobretudo colonos brancos, mas também negros que trabalhavam nas fazendas e, em Portugal, isto é um texto, é uma capa de uma publicação, mas não só os jornais trouxeram várias imagens como se fizeram, inclusive, exposições de fotografias sobre aquilo que foram os massacres da UPA. Portanto, três movimentos em Angola, a UPA, a UPA, a UPA, a UPA e a UNITA, na Guiné-Bissau, o PAIGC, que tem esta particularidade de lutar pela libertação de dois territórios, Guiné-Bissau e Cabo Verde, guiado pela figura carismática da Milcar Cabral, que será depois assassinado poucos meses antes da declaração unilateral de independência da Guiné, 24 de setembro de 1973, e Moçambique, quem conduz a luta é sobretudo a Fré Lima. Bom, a guerra desencadeia-se longe do território nacional português, longe da chamada metrópole, mas a verdade é que a guerra teve um impacto fortíssimo no território nacional. Para terem uma ideia, eu costumo citar alguns números para se perceber a magnitude desse impacto. Portugal tinha cerca de 9 milhões de habitantes à época. 1,3 milhões vão combater na metrópole, nas colónias. Portanto, 800 mil vindo diretamente das colónias, cerca de 500 mil são africanos incorporados no exército português. Isso depois vai no pós-independência desencadear situações trágicas com essas tropas deixadas em solo africano e que eram originárias já de solo africano. Estamos a falar de cerca de 9 mil mortos, número mais ou menos indeterminado, não se sabe muito bem, mas estima-se 100 mil vítimas de stress pós-traumático, 30 mil deficientes de guerra, os tais 500 mil africanos. Bom, e aí podíamos somar um processo de convulsão social que origina indiretamente situações como, por exemplo, a própria imigração que nesses anos em Portugal é bastante forte. Aliás, está ali a Marina que estudou isso e uma das causas da imigração é também a guerra. Não é só a guerra, mas é também a guerra. Portanto, a guerra colonial tem um impacto fortíssimo na sociedade portuguesa. Ela acaba por originar esta situação que é o surgimento de cinco nações independentes pós-1974 em África e a queda do Império Colonial Português na sequência do 25 de Abril que foi ele próprio desencadeado por parte do movimento das Forças Armadas ou seja, por parte de setores militares cansados com o facto da guerra não ter uma solução política. Portanto, a guerra não só tem esta magnitude social como tem um impacto político direto naquilo e na democracia. Dei este enquadramento histórico a guerra no fundo é marcada por duas perplexidades que se mantêm ainda hoje presentes em Portugal. Quais são elas? Em primeiro lugar esta. Os militares que fizeram a guerra são não todos mas uma parte aqueles que vão fazer o 25 de Abril e portanto vão abrir caminho à revolução e à instauração da democracia. Por outras palavras aqueles que conduziram a guerra e que fizeram naturalmente atos violentos em contexto colonial são os heróis da democracia em Portugal. Isto levanta uma série de questões relativas àquilo que eu quero discutir que é os processos de memorialização deste passado. A segunda perplexidade é que são os próprios movimentos de libertação que infligindo uma derrota política a Portugal acabam por libertar Portugal do fardo de ser uma potência colonial. E portanto estes dois elementos são marcados por camadas diferenciadas de silenciamento ao longo dos últimos 45 anos de história da democracia portuguesa e é isso um pouco que aqui trarei. aliás eu faço um está-se ouvir bem? Eu faço um eu faço aqui um pequeno parênteses só para vos contar uma história para introduzir um conceito que eu quero levar comigo nos próximos minutos que é o conceito de políticas do silêncio. Quando o projeto que eu estou a coordenar e que deu origem a este livro começou em fevereiro de 2017 eu fui com um colega meu com o Bruno Sena Martins que coordenou este livro comigo fomos a Cabo Verde apresentar o projeto já tínhamos apresentado em Portugal e quando vamos a Cabo Verde apresentamos na cidade da praia que é a capital vamos ao Mindelo à Ilha de São Vicente apresentar o projeto e dá-se a curiosa situação que nós não tivemos em conta e digo sem brincadeira era carnaval e o carnaval no Mindelo é forte e portanto tivemos muita dificuldade de apresentar o projeto lá conseguimos num dado momento encontrar uma altura e um contexto para o fazer mas acabámos por ter várias conversas informais havia uma sociabilidade vibrante nessa altura e numa delas vamos ter uma festa em que estava uma pessoa de 1,90m que fazia musculação e quase todos os colegas nessa festa tinham esse trabalho corpóreo muito vincado e falavam todos crioulo e estavam animadamente a beber era a festa era aos 2 anos da filha do dono da casa e a dado momento ele pergunta-me o que é que eu estou ali a fazer porque nós éramos amigos de amigos e eu explico que estou ali porque estamos a apresentar este projeto e explico-lhe o que é o projeto e ele responde-me epá, isso já passou há tanto tempo isso não tem nenhum interesse e eu digo claro que não tem nenhum interesse e seguimos e passado um bocado ele chama-me e mostra-me os poucos livros que tinha era uma pessoa que deveria ter 10 livros em casa e desses 10 8 eram sobre a guerra colonial e eu achei bom aí senti-me em perigo achei estranho e ele depois esclareceu que o pai tinha combatido no lado português da guerra que o tio tinha combatido o pai tinha combatido na Guiné portanto ele era cabo-verdeano o pai tinha combatido o PIGC que é depois o partido que vai dirigir o Estado a seguir à independência que o tio tinha combatido em Angola tinha combatido contra os movimentos de libertação em Angola que eles nunca tinham falado na família sobre o assunto e que e que portanto e que ele tinha já perguntado ao pai e ao tio a única conversa que tinham tido foi ele perguntar-lhes se eles tinham matado alguém e a resposta foi sei lá a gente disparava não ia conferir se a bala tinha acertado ou não foi a única conversa que teve na vida com o pai e com o tio sobre o assunto mas obviamente aquilo era uma presença na vida dele mesmo nunca tendo falado era um silêncio presente que se demonstra justamente pelos livros que tinha e portanto a questão que nós podemos perguntar era a guerra colonial ali era um passado longínquo ou era um presente vivo e é um presente que se dá pelo silêncio e nessa medida é que me parece eu conto esta história porque me parece introduzir bem o conceito de políticas do silêncio enquanto algo que não é contraditório com a noção de políticas da memória é parte das políticas da memória ou seja muitas vezes a memória dá-se como silêncio ou seja o que é que é o silêncio são os mecanismos discursivos políticos sociais económicos através dos quais o não dito se revela o não dito comunica e portanto eu costumo trazer este exemplo para introduzir esta noção de políticas do silêncio transportando isto para o caso português como é que a guerra colonial foi sendo lida nos últimos não direi só 45 anos mas se quisermos nos últimos 60 anos desde o momento em que ela começou e eu direi de maneira muito rápida e sintética foi lida de duas formas diferentes no primeiro momento foi lida como uma de forma paradoxal como alguma coisa que se exaltava ao mesmo tempo em que se apagava e isso é sobretudo o tempo da ditadura depois num segundo momento que não é o momento inicial pós 25 de abril é um momento posterior na verdade sensivamente a partir dos anos 90 vai ser lida como um evento que é lembrado mas que é lembrado mais como uma guerra do que como uma guerra colonial e eu sobre isso já falarei um pouco mais bom porque é que isto acontece eu vou enumerar sete razões rápidas que no fundo é uma arqueologia da história contemporânea de Portugal também onde a guerra acaba por estar nos interstícios de uma história um pouco mais longa em Portugal em Portugal uma das razões que explica este tipo de inscrição da memória da guerra enquanto uma memória que é mais sobre um evento bélico do que sobre um contexto sociopolítico tem a ver justamente com a relevância das chamadas descobertas ou seja da exploração marítima do século XV e XVI na definição de uma identidade coletiva épica Portugal ainda hoje fala das descobertas Portugal ainda hoje apesar do repto que muitos colegas brasileiros e não só fazem questionando esse termo os presidentes da república as autarquias a historiografia o senso comum fala dos descobrimentos fala das descobertas ESPA 98 em Lisboa é sobre isso é capitalizar essa imagem mas não só isso continua uma discussão recente em Portugal era sobre o facto da câmara municipal de Lisboa no programa eleitoral do partido socialista partido centro-esquerda propunha a construção do museu da descoberta depois foi polémico está em banho-maria está parado mas para percebermos como isso é bastante transversal e atravessa até fronteiras ideológicas e esse elemento é importante e que tem uma inscrição anterior é anterior ao Estado Novo é anterior à ditadura isso é importante dizê-lo na verdade é uma narrativa que começa no século XIX que se vai intensificar e aprofundar durante o Estado Novo durante a ditadura esta é uma fotografia de alguma coisa ali que a Marina deve conhecer que é o Portugal dos Pequenitos a 100 metros da minha casa um parque temático infantil que ainda conserva toda a narrativa sobre a gloriosa gesta marítima dos portugueses e bom depois o Estado Novo foi pródigo na intensificação desta ideia de que Portugal não só deu novos mundos ao mundo através da exploração marítima mas como essa exploração originou um país que não é um país pequeno este é um cartaz famoso do tempo da ditadura bom passando em revista as razões que explicam as políticas do silêncio que recobrem a guerra colonial em primeiro lugar este imaginário das descobertas que eu vos falava em segundo lugar a influência do lusotropicalismo isto é um elemento muito importante Gilberto Freire foi convidado de Salazar fez trabalho nas colónias e na verdade existem estudos da Cláudia Castelo estudos do Marcos Cardão historiadores portugueses que mostram a influência do lusotropicalismo não só nas elites portuguesas como também na criação de uma cultura popular em que esta ideia de que Portugal tinha um colonialismo diferente mais brando mais benigno menos violento se enraizou fortemente até aos dias de hoje na verdade em terceiro lugar um outro elemento que não vou aqui detalhar mas podemos depois conversar um pouco sobre ele tem a ver com a própria dificuldade das oposições políticas ao Estado Novo em organizarem construírem pensarem proporem e terem efetivo lastro político contra imagens relativamente ao colonialismo ou seja o antifascismo português foi muito mais antifascista do que foi anticolonialista e quando foi anticolonialista foi muito mais antiguerra colonial do que propriamente capaz de pensar em toda a sua extensão as implicações do que seria uma proposta anticolonial em Portugal e portanto isso tem uma história longa tem a ver também com as próprias dinâmicas das próprias oposição antifascista em Portugal mas esse elemento é muito importante porque a própria oposição durante muito tempo partilhou muitos daqueles que são as coordenadas de leitura do mundo que o próprio Estado Novo também partilhava em quarto lugar a questão da censura e do apagamento público da guerra eu há pouco dava-vos conta no início do exemplo de 61 e de como o regime usou os acontecimentos do norte de Angola para difundir uma imagem que concitava a conmoção geral da população é verdade que isso aconteceu mas também é verdade que o regime acabou por transformar a guerra no não dito em Portugal só que isso funciona em 61 62 63 64 começa a ser difícil porque vem mortos vem feridos vem cartas de lá e começa a ser difícil manter uma narrativa de silenciamento sobre a guerra e portanto esse elemento é importante mas mesmo assim os feridos eram desembarcados de noite os mortos eram anunciados às suas famílias com uma carta com uma faixa negra e portanto o Estado Novo sempre a partir de uma dada altura procurou que a guerra fosse uma espécie a guerra era o incómodo para a ditadura e quanto mais se aproximou do fim mais incómodo era quinto lugar aquilo que há pouco mencionava a relação entre a guerra colonial e a revolução dos escravos portanto quem fez o golpe militar do 25 de Abril são militares que tinham combatido na guerra e isso traz alguns curtos circuitos da memória justamente porque bom ainda hoje é difícil termos conhecimento em Portugal não há grande historiografia sobre os massacres cometidos pelas tropas coloniais sobre os deslocamentos de população boa parte da guerra foi isso guerra não foi só os combates entre a tropa portuguesa e os movimentos de libertação foi uma dinâmica de domínio que passava muitas vezes por ações como deslocação de populações ou ações punitivas sobre aldeias inteiras e portanto esse modus operandi da guerra ainda hoje um silêncio público costumo contar uma história e uma pessoa que conhece bastante bem os arquivos militares eu a dado momento estava a fazer um trabalho sobre desertores e fiz um pedido para consultar a documentação e mencionei que o trabalho era sobre a deserção e não obtive resposta e essa pessoa disse bom há duas coisas que nas cartas não se devem mencionar é deserções e massacres quer consultar diga de forma anódina o que é que quer consultar porque se vai dizer isso vai embater com aqueles que são os interditos internos e portanto esse elemento é ainda bastante forte sexto lugar aquilo que aqui defini como imaginário da memória infeliz e idílica de África via retornados isto é muito importante em Portugal porque para percebermos como é que se dá a manutenção de um senso comum que eu poderia definir como neo luso tropicalista em Portugal temos que ter em conta isso é que para além daqueles movimentos populacionais que vos falava no início de 800 mil soldados que vão de 100 e tal soldados que regressam no final de 500 mil africanos que são incorporados na tropa etc do milhão e tal que vai para a Europa na imigração há um outro movimento populacional muito importante que é o movimento do chamado retorno entre 75 e 78 em Portugal cerca de 500 mil retornados muitos deles não eram retornados porque estavam a voltar estavam a ir pela primeira vez a Portugal vêm sobretudo de Angola e de Moçambique que eram as colónias de povoamento vêm de Portugal para vêm de África para Portugal alguns via África do Sul outros Brasil etc isto é importante porque eles transportam aquilo que eu defino aqui como uma memória infeliz ela própria não há muitos estudos sobre há alguns estudos no ponto de vista das migrações mas há poucos estudos no ponto de vista do impacto desse retorno na vida política na vida social em Portugal mas é bastante crível de supor que este contingente populacional estamos a falar de cerca de 6 7% da população meu pai e minha mãe vieram portanto é difícil encontrarmos alguém em Portugal que não tenha uma relação familiar com alguém que tenha uma experiência de retorno estas pessoas vêm com uma imagem marcada pela sua experiência traumática que foi uma experiência de rotura muito rápida com o território onde estavam e alguns com o território onde nasceram e que era sobretudo nas cidades que era aliás onde havia menos guerra e portanto aquilo que foi traumático para eles não foi a guerra foi a descolonização foi as independências e portanto vêm com uma experiência de traumática em relação à descolonização em relação ao 25 de Abril boa parte deles e portanto há um elemento aqui que explica uma certa base social de apoio para aquilo que eu há pouco falava de um neoluso-tropicalismo em Portugal por fim políticas do silêncio e guerra colonial há um outro elemento que eu costumo referir e também tenho feito com o Bruno Sena Martins que é o facto da guerra se dar longe e este elemento deve-nos fazer pensar sobre quem estuda as questões da memória porque a guerra a guerra não foi em Portugal não foi no território nacional português portanto não foi no território nacional que se fizeram bombardeamentos não foi no território nacional que se colocaram minas antipessoais não foi no território nacional que se deslocaram populações não foi no território nacional que se dividiram zonas populacionais em função das suas lealdades que é por exemplo aquilo que aconteceu na Guiné ou Moçambique e em Angola e portanto quando se dá o regresso de quem transporta a memória da guerra e num primeiro momento quem transporta a memória da guerra são os soldados que a fizeram quando se dá isso a memória existe no corpo e na mente de quem combateu o Bruno o Bruno por exemplo trabalhou muito com a ADV a Associação de Deficientes das Forças Armadas que é aqueles que traziam a guerra em 74 75 76 para o espaço público a partir do seu corpo das deficiências na guerra das suas marcas físicas e psicológicas e a guerra num primeiro momento é trazida assim porque a guerra não está no território está no corpo quando muito está na mente e na incapacidade de comunicação de muitas daquelas pessoas sobre a sua experiência em primeiro lugar porque ela foi traumática e em segundo lugar porque havia falta de disponibilidade social para ouvir aquela história isso bom isso muda ou vai mudando lentamente obviamente que isso também é um elemento interessante de compararmos com outros contextos como é que o silêncio começa a ser rompido na arte na literatura António Lobo Antunes um escritor conhecido e cujas muito marcado pela guerra e cujos primeiros livros são justamente sobre isso os cujos de Judas é o seu primeiro livro onde ele é muito interessante porque os cujos de Judas é um monólogo portanto só o o o soldado está a falar está a falar para uma prostituta à mesa de um bar enquanto se vai embebedando portanto este no fundo é uma metáfora fortíssima disto que eu dava conta desta incapacidade de comunicar e do modo como foi sofrida a experiência da guerra para quem a combateu bom isto aqui era um pequeno certo que eu tinha mas não o vou passar não é muito relevante mas que é é de uma entrevista que eu fiz a um antigo combatente o Albino Rodrigues que me diz uma coisa que é interessante que é isto que é interessante e que se comprova depois olhando para para a documentação de maneira mais mais lata ele diz-me o seguinte eu pergunto-lhe quando é que começou a pensar na guerra quando é que se começou a lembrar da guerra e ele diz bom entre 70 e 1995 eu não falava da guerra com ninguém falava da guerra com ninguém e diz que não falava porque sentia que as pessoas não iam acreditar que as pessoas não iam compreender e portanto só falava com as pessoas que tinham tido uma experiência igual à dele isto é muito interessante de compararmos até com todos os trabalhos que existem sobre esta questão porque ela vai ocorrendo há um conhecido historiador que trabalha sobretudo na Primeira Guerra Mundial o Jay Winter que ele tem uma expressão que é o silêncio essencialista o que é que é o silêncio essencialista é a autoridade exclusiva da experiência vivida ou seja só pode falar de alguma coisa quem a viveu nós conhecemos isso de várias circunstâncias estás a falar disso mas não estiveste lá eu é que sei porque eu estive lá e esse elemento que ele chama de um silêncio essencialista na medida em que é um silêncio que é imposto através da experiência vivida uma espécie de absolutização da experiência vivida é alguma coisa que ele me confessa mas que me confessa enquanto resultado de uma falta de disponibilidade social para a escuta e é e é e é interessante ele dar conta disso e ao mesmo tempo me dizer que ele nem sequer sabia onde é que estavam os aerogramas aerogramas é as cartas trocadas entre quem estava na guerra e quem estava na metrópole em Portugal ele nem sabia portanto a mulher descobriu muitos anos depois os aerogramas dele e ele só começou a pensar na guerra a partir do momento em que começaram os convívios militares por isso é que ele dá o ano de 1995 e nesta altura e isto é muito interessante também para pensarmos os impactos dos projetos académicos eu já tinha tido outras experiências similares com outros temas mas não foi necessariamente este mas há coisa de 10 anos sobretudo a partir de um momento fundamental que é um documentário que saiu em Portugal chamado A Guerra de um realizador de um jornalista português Joaquim Furtado foi um documentário com um grande impacto público os ex-soldados começaram a falar mais da guerra e é interessante percebermos isso como é que a memória não é alguma coisa que à partida se vai desvanecendo desde a experiência até ao presente muitas vezes é alguma coisa que se constrói com maior nitidez muitos anos depois eu dava conta dos anos 90 porque os anos 90 são um período marcante de mudança da memória um dos exemplos é este monumento que foi construído nos anos 90 em Portugal monumento aos combatentes do Ultramar que está em Lisboa e atentem no nome combatentes do Ultramar não é combatentes da guerra colonial do Ultramar portanto o Estado português ainda hoje transporta consigo em muitas circunstâncias o Estado a administração local a Liga dos Combatentes que é uma das principais dinamizadoras da monumentalização da guerra em território nacional transporta ainda a designação que o Estado Novo dava ao conflito Guerra do Ultramar porquê? porque o Estado Novo entendia que não tinha colónias a partir de 1951 deixou de ter colónias quando faz uma mudança na Constituição e passa a províncias ultramarinas e portanto por razões também políticas pela vaga descolonização e portanto o Estado Novo este discurso ainda hoje tem algum eco este elemento também é interessante como é que e é mais ou menos invisível e duas pessoas do projeto estão a trabalhá-lo o André Caiado e a Verónica Ferreira que é como a partir de 2002 2003 estamos a ver um surto de memorialização que é um surto de memorialização invisível e podemos pensar porque é que é invisível bom desde logo é invisível porque está espalhado pelo país já não é só aquele grande monumento que está em Lisboa este são um conjunto números que o André está a recolher sobre a monumentalização da guerra e portanto temos durante a guerra 15 monumentos nos quase nos 30 anos que medeiam entre o 25 de Abril e 2002 37 monumentos e nos últimos 15 anos mais de 300 monumentos quase todos em articulação da Liga dos Combatentes com estruturas locais com câmaras municipais juntas de freguesia isto é muito interessante porquê? porque é invisível e ele está a fazer uma análise de conteúdo também desses monumentos que estão a revelar elementos muito interessantes e o mesmo se passa em menor intensidade mas muito importante também o aumento das autobiografias sobre a guerra portanto escritas memórias que estão a sair em grande número nos últimos anos sobre a guerra feitas por ex-combatentes bom que dimensões então resistem a ser memorializadas ou enquadradas nesta narrativa eu acho que há um há um filósofo português o Eduardo Lourenço que tem uma expressão que me parece bastante feliz no título de um livro que resulta de compilação de alguns dos seus textos que fala do colonialismo como o nosso impensado portanto o colonialismo como alguma coisa que Portugal nunca questionou verdadeiramente ou mais do que isso sobre o colonialismo como alguma coisa que é pensada como não colonial este é no fundo esta é a situação em Portugal portanto é a ideia citando por exemplo Eduardo Lourenço Portugal há o esquecimento ativo e agora cito de que o seu império era fruto da colonização isto é do encontro com o outro sob uma forma que não exclui nem excluiu a violência portanto a ideia da violência é um silêncio na narrativa que Portugal tem sobre o seu colonialismo um exemplo disso os discursos políticos dos presidentes da república Aníbal Cavaco Silva presidente da república em dois mandatos até muito recentemente até 2014 presidente eu fiz um trabalho sobre os discursos Cavaco Silva e a questão colonial e é engraçado porque quase nunca aparece a expressão guerra guerra nunca aparece uma vez eu analisei 16 discursos de duas datas do 25 de abril portanto que é celebrado como a data da democracia e do 10 de junho que é a data da o dia da nação e os discursos preferidos nesses anos dos seus dois mandatos nessas duas datas revelam elementos muito interessantes da autocaracterização da nação ou melhor do modo como o poder político no caso um presidente da república caracteriza aquilo que é a história da nação e os seus desígnios e um elemento muito interessante é ver como é que a questão da guerra aparece com uma ausência aqui e aparece com uma ausência justamente da sua dimensão colonial este excerto acho que é extraordinário esse nível Portugal não se limitou a andar pelo mundo e a conhecer vagamente outros povos a conhecer vagamente outros povos com quem se defrontou ou negociou Portugal entendeu-se e misturou-se realmente com os outros criou raízes fora de casa lançou as bases para novas nações e pontos para o diálogo internacional que hoje tanto reivindicamos 2008 e portanto esta esta narrativa com várias ideias aqui interessantes não é é primeiro a diferença do cosmopolitismo português não é há um cosmopolitismo de outra natureza europeu que eventualmente faz guerra mas nós não nós somos diferentes não nos limitamos a andar pelo mundo criamos raízes segundo lugar a relação histórica dos portugueses com os povos colonizados à luz da tal noção de convívio e mistos de nação Portugal entendeu-se realmente e misturou-se com os outros e por fim esta ideia de que as novas nações resultam do esforço de Portugal não é portanto esquecendo que quanto muito a democracia portuguesa deve aos movimentos de libertação a sua existência mas esta ideia de que Portugal confere o certificado de nascimento às nações que aliás fizeram a luta para se tornarem independentes portanto esta narrativa é muito interessante porque está aqui claramente expressa o modo como ainda hoje a memória pública portuguesa resiste a pensar um elemento muito forte historicamente mas muito silenciado em termos memoriais que é justamente a violência a violência aparece como o grande interdito como o grande silêncio e daí se falar de uma guerra porque uma guerra apesar de tudo não é o elemento mais violento das duas expressões que estão em jogo é o colonialismo porque o colonialismo é que é uma relação ela própria intrinsecamente desigual e que transforma aquela guerra numa outra coisa não foi uma guerra só foi uma guerra colonial e o facto de ser uma guerra colonial tem outro tipo de dinâmicas no terreno e instaura outro tipo de legados inclusivamente bom era isso que eu aqui vos trazia hoje um pouco o modo como a guerra é recordada no Portugal contemporâneo mas também como ela é seletivamente lembrada e creio que os trabalhos que eu estou a procurar fazer e que a equipa está a fazer é um pouco nesta linha de usar os estudos da memória para fazermos uma espécie de poderíamos designar como uma arqueologia do presente depois eu tinha aqui algumas notas sobre aquilo que estamos a procurar fazer para desafiar esta memória dominante mas deixaria isso para a conversa muito obrigado a gente vai então dar início ao debate podemos fazer eu acho que um bloco de três como a gente tem feito de três perguntas aí voltamos ao Miguel e depois faremos um outro bloco olá boa noite eu sou Laurindo eu sou angolano e sou doutorando daqui do programa Santiago Dantas aqui da Unesp e primeiramente para agradecer pela palestra pela apresentação do trabalho a mim foi muito interessante desde o momento em que eu vi o anúncio da palestra falei tem que participar dessa palestra desse evento e gostei bastante da abordagem crítica que tu fazes no vosso trabalho na vossa pesquisa que é muito interessante para nós angolanos porque basicamente a minha engola também é angolana aproveito a oportunidade porque basicamente em Angola nós temos a história angolana escrita pelos portugueses e não se discute bastante ou a fundo questões coloniais o próprio processo da independência a questão de como Portugal via Angola por exemplo não sabia praticamente nada do que você acabou de apresentar então aprendi bastante sobre isso e agora no doutorado com uma mente mais crítica também lógico vocês vão se formando em Angola até porque o nosso ensino em Angola ainda é bem limitado do ponto de vista de pesquisa faz-se muito pouca pesquisa em Angola então eu como pesquisador atualmente tenho mergulhado bastante nessas questões depois independência sobretudo e este mês no princípio tivemos um outro palestrante português de Coimbra também o professor João Avelar a gente deve conhecer com certeza que também ele trouxe uma outra abordagem militar de Portugal mas do lado português não tanto colonial então fazendo o gancho de ambas as palestras eu gostaria de perguntar se possível se você puder me ajudar nesse sentido eu gostaria de entender até que ponto o processo depois de independência em Angola em particular se tiveres muita informação sobre isso impactou diretamente no processo de construção do Estado nação angolano isto porque até onde eu sei do livro de história que eu aprendi em Angola no posto de independência o MPLA assume o poder em Angola então há uma transição política no país que a meu ver na análise crítica não é transparente do ponto de vista do Estado nação no modelo de Estado vestifaliano de Estado liberal democrático eu acredito que talvez esse modelo de transição da Angola impactou diretamente nos conflitos civis uma vez que foi um governo que causou bastante digamos atrito com outros movimentos de libertação a UNITA e a FNLA que lutaram juntos e que isso foi se carregando até a década de 90 com as primeiras eleições em Angola em 92 de modo que o país fosse democrático realizando eleições então até que ponto esse processo de independência em Angola ou em outras colunas também influencia diretamente nas guerras civis que as colunas portuguesas enfrentaram principalmente também na Guiné-Bissau que é muito forte as questões dos golpes de Estado enfim então gostaria de um posicionamento teu sobre esses aspectos obrigado mais alguém gostaria de perguntar bom então a Sônia então aqui a Sônia Genira por favor aliás aproveitar esse minutinho para agradecer a Genira também que inicialmente eu não agradeci tá certo professor Cardina eu achei muito interessante esse bom você você constrói a sua reflexão pelo que eu entendi a sua fonte principal são os depoimentos orais mas também faz um levantamento sobre documentação imagino que em determinados arquivos o centro de documentação o centro de memória e deve cotejar os dois para conseguir fazer análise crítica eu queria que porque eu conheço muito pouco esses arquivos eu queria que você contasse um pouquinho quais são os arquivos da guerra colonial que tipo de documentação sobreviveu se eles estão nesses países africanos se foram levados para Portugal imagino que deve ter um pouco em cada canto mas eu achei muito interessante sobre os filtros eu queria entender que tipo de documentação está aberta se existem mecanismos institucionalizados de que impedem a consulta de todos os documentos ou ou não é alguma porque às vezes são iniciativas individuais de quem acredita que você deve pesquisar tal tema ou não a gente sabe que dentro dos arquivos dependendo de quem te atende tem muitas maneiras de impedir consulta algumas vezes são institucionalizadas não isso aqui você não pode porque é sigiloso secreto isso aqui você não pode porque eu não acho adequado a gente sabe que tem essas duas pontas eu queria entender melhor esses mecanismos da informação sobre a temática terceira pergunta então meu nome é Delmar Matis eu sou eu sou do Foro Alternativo Mundial da Água é um movimento social que luta contra a política atual que se aplica com relação aos recursos hídricos desculpe a minha pergunta um pouco voltada do passado para o presente para nós é sempre uma preocupação em primeiro lugar eu cumprimento a importância e a necessidade de você marcar a memória essa memória que está sendo muito desvirtuada eu diria mas para mim é uma certa curiosidade a saber qual é o resíduo que ficou na sociedade portuguesa com relação a participação nos conflitos atuais de guerra por exemplo posso estar equivocado Portugal mandou soldados para a guerra do Iraque ou não mandou eu tenho essa informação posso estar equivocado no entanto no entanto nós estamos hoje diante de um conflito mundial de um lado uma posição que procura lutar pela multipolaridade e do outro uma posição que procura pela bipolaridade ou a unipolaridade mas na verdade que nós temos um mundo e tem hoje um conflito entre um bloco vamos dizer dos Estados Unidos dos seus aliados e de outro lado a Rússia a China e o outro nesse outro bloco e esse conflito está se acirrando no jornal basta ver agora tivemos um evento na refinaria da Arábia Saudita e a perspectiva eu acho que aponta é que isso vai ter uma evolução esse conflito tende a se agravar como é que ficará a sociedade portuguesa tendo em vista a sua experiência na guerra colonial que essa guerra que virá que está apontando ela tem muita semelhança com a guerra colonial isso deu um saldo vamos chamar assim um saldo que a sociedade portuguesa não vai querer entrar nessa parada bom então como a gente tinha combinado as três perguntas as três respostas muito obrigado vamos ver se eu consigo organizar e responder de maneira relativamente sintética agradecer a pergunta em primeiro lugar do Laurindo é uma questão que eu não tenho trabalhado mas é muito interessante ou seja como é que o processo das independências modelou a construção do Estado do Estado de Nação em Angola há uma coisa aqui que existe algum trabalho sobretudo do do historiador moçambicano Borges Coelho que tem mostrado as continuidades entre o passado colonial e o passado pós-colonial os processos de transição que na verdade são pensados como descontinuidade mas que muitas vezes têm continuidades profundas e legados profundos ele fala no caso moçambicano e podia-se aplicar perfeitamente ao caso angolano do modo como o colonialismo obviamente mas a própria guerra produziu transformações na sociedade que vão depois explicar alguns dos eventos do pós-guerra das independências e dos anos sucessivos pensemos por exemplo na proliferação de armas pensemos na deslocação de populações na disputa de lealdades entre populações e no modo como isso depois esteve presente na forma como os movimentos se articularam até em torno de lógicas étnicas e de presenças no território etc ou pensemos no caso e aí o caso de Angola é muito particular e diferente relativamente a Moçambique e a Guiné a questão dos três movimentos os três movimentos que têm todos eles diferenças no modo como enfrentaram a guerra e o colonialismo a UNITA a Operação Madeira e portanto o combate ao colonialismo depois aquele momento de articulação e a Fenelá não é portanto esse elemento está presente depois no modo como estes movimentos vão disputar a hegemonia do Estado está presente outro elemento fundamental é o facto de nesse processo o MPLA ser considerado o ator privilegiado da transferência do poder do Estado e depois este contexto obviamente vai ter uma influência decisiva no modo como se vai desenrolar a chamada da guerra civil e portanto desde logo nos primórdios disso por outro lado há um outro elemento que é importante e também já existe algum trabalho sobre isso que é procurar pensar chamadas guerras civis isto vale para Angola como para Moçambique como parte de guerras de contexto regional e na verdade e até ligando um pouco a última questão na verdade como parte da guerra fria porque também foram parte da guerra fria não se pode pensar esses conflitos como uma lógica de guerra civil entre dois lados irmãos que se degladiam portanto é parte de conflitos nos quais as potências mundiais estão fortemente empenhadas e estão a agir também para apoiar os seus e disputar o controle também dos recursos e daqueles territórios esse elemento é fundamental para percebermos a dinâmica que depois se vai desencadear em Angola e para percebermos também agora indo ao tema que estamos mais diretamente a trabalhar para percebermos os próprios processos de memorialização da luta de libertação em Angola o modo como a narrativa muito centrada em torno do MPLA o modo como a figura de Agostinho Neto surge ou não surge o modo como outras figuras até que estão os heróis nacionais quisermos a figura Santo e Satanás de Savimbi portanto tudo isso tem ligação com a guerra e tem ligação com aquilo que depois foi a história pós-colonial de Angola e portanto nesse sentido creio que sim ou seja é muito importante nós quando para olharmos para a construção do Estado de Nação de Angola e para o fenómeno da guerra devemos ter em conta estes dois elementos por um lado o processo tempo colonial e da guerra e por outro contexto regional que acaba também por ter uma determinação importante arquivos da guerra colonial bom nós estamos no projeto a fazer algumas entrevistas estamos a consultar também arquivos boa parte deles em Portugal neste caso o trabalho que eu aqui trouxe sobretudo em Portugal estamos a fazer por exemplo estou a trabalhar também em Cabo Verde e aí estou-me a socorrer de arquivos em Cabo Verde fizemos também um trabalho recente em Angola sobre um memorial Agostinho Neto e um colega e aí tivemos lá três vezes e fizemos algum tipo de trabalho documental sobre isso mas em Portugal sobre aquilo que eu falei há vários arquivos com muito material há o arquivo histórico diplomático há o arquivo histórico militar que tem muito material militar pois existem outros arquivos que têm outro tipo de documentação como a documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra Fundação Mário Soares etc mas centrando nos arquivos militares eu não tive documentação que me foi negado o acesso por exemplo um outro arquivo também muito importante é o arquivo da Torre do Tombo onde também há muito material e que é um arquivo muito aberto muito disponível eu não tive não tive isso agora a verdade é que como dizia a Sónia o que me chegava eram não era propriamente aquilo que me satisfazia em termos agora se existia ou não outro tipo de coisas mas há de facto há atritos fortes da parte dos arquivos para que determinadas questões sejam tratadas isso é dito abertamente é dito é dito por pessoas que tiveram responsabilidades é dito por ex-militares não é só uma questão de arquivos é também os ex-militares que não querem falar sobre uma série de coisas portanto esses elementos é muito evidente e até de algum modo justificável se quisermos sobretudo no ponto de vista pessoal individual o silêncio também é uma forma de cura de pacificação com o passado portanto de alguma forma lidar com a violência é sempre reativá-la portanto desse modo bom a última questão há aqui um dado importante estamos a falar de um contingente militar que foi que tem uma dimensão enorme em termos populacionais estamos a falar de uma porcentagem muito importante da população portuguesa 7, 8%, 9% outro tipo de ações militares que se fizeram no quadro da NATO etc tem uma expressão muito reduzida de participação portuguesa e no quadro já de uma mudança que se operou nos anos 90 que foi a profissionalização dos militares portanto a tropa deixou de ser um serviço militar obrigatório e terminou e portanto o que existirá são ações no quadro da NATO eventualmente pequenos contingentes militares que poderão participar mas que não existe uma discussão que faça paralelo com a questão da guerra porque a guerra tem uma magnitude e tem um tipo de mobilização de contingentes da população portanto todos os jovens homens que não tivessem uma boa razão ou que não tivessem fugido para para a imigração eram muito provavelmente iriam combater em África portanto e o que se passa agora não é isso portanto a discussão na sociedade portuguesa quando se fala de questões de participação militar não convoca a questão da guerra justamente porque estamos a falar de duas realidades muito diferenciadas em termos de impacto desculpa eu estava anotando aqui as respostas e esqueci de passar para os não em relação às frentes antifascistas que você falou quer dizer o movimento antifascista você se referiu aos antifascistas internos quer dizer que viviam ainda em Portugal não os espalhados vamos dizer no exílio ou os dois porque tem o caso por exemplo que eu conheço que é do do grupo que formou Portugal Democrático aqui em São Paulo e ligado a portuguesa no Rio de Janeiro em Belo Horizonte e na França e em outros países também onde estavam exilados fazia uma espécie de uma grande articulação de uma frente democrática e um dos pontos principais era manter acesa a questão da descolonização eles eram claros nisso não é só guerra esse aspecto que você tinha levantado eu fui um leitor do Portugal Democrático nos anos 70 ele durou de 56 a 74 basicamente estavam envolvidos tinha o Miguel Urbano que era uma linha mais dura e tinha o Vitor Ramos que acabava segurando as coisas sobretudo depois de 64 mas foi uma frente que me parece muito importante e a leitura dessa grande coleção do Portugal Democrático e talvez os depoimentos que ainda possam ser coletados e alguma documentação em forma de correspondência e tudo que mostrem essa grande articulação dessa frente que também era uma frente descolonizadora não só democrática e antifascista no caso dos exilados isso é um ponto que eu acho interessante Bom, do ponto de vista a gente tem experiência de Portugal porque a minha esposa ali é portuguesa e nós convivemos muitas vezes com as pequenas vilas para onde esses retornados muitos deles ela nem conhecia porque saíram antes dela nascer outros ela não viu mais e depois que veio para o Brasil também não viu mas eles foram voltando e a situação deles a gente de certa forma conhece naquela região da Beira que é uma região Beira Alta e dá para notar cada vez que a gente vai esse crescimento da monumentalização e da memorialização desse uso público desse passado ultramarino em 13 havia uma discussão na pequena vila que é a dela sobre eu só tinha um dos parentes que é quase todo parente quase todo mundo é parente que era ele se punha como um socialista que era a oposição em relação a nomeação de uma rua com o nome de um herói do passado colonial guerreiro português daqueles primeiros movimentos eu mandei para você uma coisa por e-mail do Google e houve toda uma discussão em 2011 2013 se aceitavam ou não mas eram duas três vozes que recusavam o nome do capitão para uma ruazinha da vila e o monumento mas acabaram saindo as duas coisas agora a gente esteve lá chegou há pouco e está lá o monumento o monumento aliás já estava em 13 mas agora eles puseram uma criança africana ao lado do soldado é um negócio assim espantoso isso é espantoso porque não tinha foi inaugurado sem deve ter havido um debate que eu não quis perguntar porque não estava disponível para isso porque há muitos retornados todos primos uns lutaram uns foram soldados mesmo outros e eles sempre tiveram dificuldade a gente a gente sabe da dificuldade e de um certo isolamento que eles têm apesar dos filhos depois terem casado por ali e tudo esses que estão na faixa dos 70 anos e tudo eles sempre tiveram uma dificuldade de se reinserir eles são vistos de outra maneira pelos parentes mesmos e amigos de infância a movimenta da beira por exemplo que ali perto já também ergueu um memorial com o nome dos mortos e tudo isso e dá para ver pela estatística que você mostrou como é espantoso isso e tem todas essas reuniões que acho que você só citou de leve que foram crescendo essas reuniões dos retornados que envolvem os que lutaram e os que viviam no mundo luso tropical de África mas são pontos muito interessantes todos eles que você levantou aquela lista se ficasse presente ajudava a gente a voltar a dialogar aquela lista dos pontos que você se guiou para eu ia pedir mas depois isso isso não tá bom mas por enquanto eu falaria isso obrigado deixa eu falar então agora que eu ia ser por isso eu ia ser eu ia ser por isso por outro lado a terra do caramba só uma uma esse cartão que eu mandei para você que foi um herói num momento de ocupação do sul de Moçambique o herói o carrasco como ele também tem sido chamado por uma ala vinha ele é de Alvite que é uma pequena vilazinha 4 quilômetros 5 quilômetros dessa terra dela mas viveu na terra dela e ao mesmo tempo que ele é o herói lembrado você tem em Alvite um herói esquecido que é o capitão Getúlio Silva que é de Alvite também quer dizer a regiãozinha dela e foi o capitão que marchou e comandou a chegada as tropas até Temiche para libertar os presos você tem dois dois alvitanos só que esse é esquecido na região claro bom agora então eu eu me chamo Bete Elizabeth e nasci em Leomil Portugal perto de Moimento da Beira Leomil é menorzinho então Moimento da Beira talvez você conheça fica no caminho entre Viseu e Lamego a estátua que ele mencionou aí que era do soldado e que agora tem a criança ela está bem na estrada ela é muito visível ela está na parada de autocarros logo na entrada da vila então é para ser muito visível a gente percebeu que é para ser muito visível mas eu queria ir um pouco mais para trás nessas memórias da guerra eu nasci em 1951 e a primeira lembrança que eu tenho é dos rapazes indo a sortes e fui um ano porque fui na praça eu me lembro se eu me lembro é porque foi público ali e houve uma marcha e houve uma festa então eu não sei te dizer se isso era em 1957 mas devia ser já com os meus 8, 9 e 10 para eu me lembrar disso mas é a primeira lembrança que eu tenho alguém vai se alistar alguém vai a sortes depois eu queria que você falasse um pouco desses acontecimentos do norte de Angola porque em 1961 eu ainda estava lá e eu me lembro que houve uma exposição de fotografias na igreja que agora eu sei que era essa publicitação da guerra eu tinha 10 anos nessa altura e eu me lembro que eram atrocidades mas não sei exatamente dizer o que era lembro que era uma coisa muito ruim e depois então aí em 1962 vim para o Brasil a guerra ficou mais distante mas não tão distante em 1962 ou 63 nós tínhamos aqui uma família lá da vila que a gente frequentava éramos amigos meus pais eram amigos e um dos filhos deles que já estavam aqui eles já tinham vindo mas o filho do meio que naquela altura tinha 18, 19 anos quis voltar para lutar na guerra isso foi uma coisa que marcou muito me marcou muito como é que alguém as pessoas saem para não ir para a guerra mas o Francisco quis voltar para ir para a guerra e ele acabou morrendo na Guiné ele foi para a guerra e morreu na Guiné o nome dele está lá no memorial em Movimento da Beira então essa é a terceira questão assim que me marcou muito e depois quando nós eu voltei a Portugal em 1986 tive contato com os retornados com toda a minha família retornada e então tinha um pouco de tudo que você disse tinha os que tinham lutado e tinham muitos problemas psicológicos físicos nem tanto psicológicos e os que falavam da guerra como essa infeliz idílico infeliz não era idílico era infeliz e atualmente eles ainda discutem muito entre si familiarmente e na mesma família você pode ter duas opiniões muito divergentes de um dizendo nós éramos colonos sim nós exploramos aquela gente sim mas não tinha pretos no exército tinha mas eles eram obrigados e o outro dizia não eles não eram obrigados eles vão porque eles queriam então há ainda há um silêncio mas quer dizer não é publicitado isso isso talvez tenha que vir de muita entrevista na televisão enfim mas isso existe e eu e a gente fica sempre muito constrangido de perguntar por não querer magoar trazer memórias ruins então por exemplo eu fiquei muito curiosa daquela criança ao lado do soldado mas eu não tive coragem de perguntar isso este ano mês passado bom a próxima pergunta professora colega suzeleia esses encontros são bons ela é professora da unesp e das relações internacionais não é suzeleia é isso mesmo é isso mesmo boa noite eu peço desculpa que eu cheguei a atrasar então se eu perguntar alguma coisa que já foi dita eu tenho três questões entre aspas não são exatamente questões uma é sobre o exemplo que você deu sobre o cabo verde sobre o silêncio e me ocorreu-se pelo menos conceitualmente a gente precisa do silêncio para construir a memória quer dizer o silêncio ele não é do ponto de vista da pesquisa pelo menos ele precisa existir para que eu indague sobre ele se ele não tem ele não pode ser memória então era essa questão a outra questão é sobre a memória e a história a diferença entre a memória e a história eu acho que hoje nós estamos reescrevendo a história com base não na memória porque a memória ela precisa dar do sentimento que eu vivi na história então eu penso num livro recente que eu estou lendo sobre o que nós chamamos em São Paulo de revolução constitucionalista que é o evento mais importante que a gente tem depois do massacre bandeirante que ninguém chama de massacre porque nós estamos em São Paulo e bandeirante é herói e nós estamos reconstruindo a história de 32 da mesma maneira todo mundo que é paulista 32 é imagina a gente tem que cultuar os heróis de 32 herói é coisa nenhuma nós fomos porcaria de uns derrotados que não sabiam o que estavam fazendo e fomos levados lá a nossa memória de 32 que constitui a história oficial é essa a do herói então quer dizer quando você fala do Portugal grande como é que eu poderia não pensar num Portugal grande para construir a própria história de Portugal nesse sentido que eu estou falando de memória e história e por isso que eu falei que é conceitual quer dizer nós historiadores cientistas sociais precisamos categorizar essas coisas de maneira diferente para poder reconstruir e compreender e a terceira que é mais uma lembrança do que uma uma pergunta é que tem um um livro que para a adolescência da minha filha foi muito importante por incrível que pareça porque a gente não conhece nada da história da África portuguesa que chama o sabor de maboque que é eu lembro do primeiro nome da autora é dulce e alguma coisa eu não sei se você conhece mas eu acho que vale a pena porque é de uma exilada angolana que vem para o Brasil e daí ela ela conta a história dela de como é que foi o começo da guerra para ela como é que se chama o livro o sabor de maboque eu acho que sei quem está falando mas esse livro dela eu não conheço bom tem mais uma inscrição você tinha visto quem era Miguel seu nome Helena então alguém mais porque senão a gente podia fazer essas quatro questões sim se houver mais se houver mais a gente conclui certo então para fechar o bloco além da Helena mais alguém gostaria de se inscrever bom então com essas quatro quatro complexas questões enfim aí a gente passa a palavra para o Miguel boa noite eu tomei a liberdade de pesquisar é dulce e braga o nome da autora não é a Dulce Maria Cardoso também eu achei que fosse mas bom a minha pergunta na verdade vai um pouco no sentido do que a professora colocou pensando na questão da memória especificamente no âmbito do silêncio tanto das políticas de esquecimento das dimensões das dimensões interditas que você estava colocando anteriormente eu fiquei muito impressionada com os dados que você trouxe sobre o aumento exponencial de produção tanto das autobiografias quanto dos lugares de memória dos monumentos no começo do século XXI né e a primeira coisa que eu iria colocar era um pouco isso se não é não é necessária também uma um tempo de gestação uma duração para que essa memória possa emergir e eu pensei nisso lembrando que eu não trabalho com Moçambique mas colegas meus que trabalham com Moçambique que relatam que esse processo de produção das autobiografias né há um aumento muito grande de produção de autobiografias em Moçambique nos últimos 15 anos né isso está sendo um fenômeno e outra coisa que eu fiquei muito curiosa você assinalou bastante o começo dos anos 90 né essa transição dos anos 90 para o começo dos anos 2000 é em que medida essa essa produção e esse aumento das memórias não estão profundamente entrelaçados com o contexto político dos anos 90 né de novos arranjos e costuras de aliança dentro do campo progressista em Portugal pensando por exemplo o caso de Angola né a mudança política grande do regime em 92 então assim claro não tem como falar de espaço a espaço mas eu pensei uma questão que me ocorreu foi em que medida essa produção de memória né essa memória que vem na contramão de um silêncio ensurdecedor não é alimentada em certo ponto por um novo momento político e em que medida também ela não não o fomenta né a emergência dessas memórias também não redobram certo fôlego de alguns campos políticos assim acho que não sei se eu consegui me fazer entender se ficou muito confuso mas era isso bom agora sim passo a palavra para o Miguel para as respostas né eu eu não disse que não tinha que as oposições que não havia anticolonialismo disse que eram mais antifascistas do que anticolonialistas e obviamente o Portugal democrático foi importante e bom o que é que está aqui em causa olhar de um ponto de vista um pouco mais abrir a lente e se quisermos se nós tomarmos a história das oposições na verdade até antes da ditadura o que é que nós temos temos um momento o Partido Comunista é criado em 21 temos um momento em que o anarquismo português tocou na questão das colónias rapidamente o anarquismo português desaparece por razões que têm a ver também com a sua incapacidade de lidar com a repressão o Partido Comunista português depois também tem uma história de reorganização e depois num quadro também tem reflexos internacionais mas vai afirmar uma estratégia de luta contra o fascismo que é uma estratégia de aliança com os setores republicanos liberais e em muitos desses setores havia confessos colonialistas Norton de Matos outros o próprio Humberto Delgado até determinado momento e portanto militares vários deles militares e não só Cunha Leal vários deles eram adeptos do colonialismo e isso vai obviamente que o Partido Comunista português e em dado momento inclusive se torna-se muito evidente não defendia a legitimidade da independência das colónias mas vai ter uma estratégia política e uma prática política na qual esse elemento vai ser secundarizado relativamente a outros ou seja relativamente à articulação que vai fazer com este campo republicano liberal o próprio Partido Socialista por exemplo ou melhor os primórdios do Partido Socialista porque ele só vai ser fundado em 73 mas a Ação Socialista portanto todos esses primórdios só muito tarde 67 68 é que se torna claro a posição de contra a guerra e pela legitimidade da independência das colónias portanto há na história das oposições portuguesas uma secundarização para não dizerem alguns setores uma crítica direta mas uma secundarização da questão anticolonial era esse elemento que eu estava a referir e isso é muito evidente portanto foram sempre mais antifascistas se tomarmos o bolo mais antifascistas do que anticolonialistas claro que há exceções a Helena está a trabalhar Casos Estantes do Império era um alfobre de nacionalistas africanos em Lisboa e também com as suas tensões em Coimbra etc e com relações ao Partido Comunista Português etc mas o grosso das oposições sempre secundarizou essa questão por aquilo que eu disse boa questão por aquilo que eu disse mas também por entender por entender que esta questão não tinha eco-popular porque a força do senso comum neoluso-tropical é fortíssima ainda hoje e portanto aliás falávamos com o Pablo e com o Maria sobre lutas estudantis já não estou só a falar de questões políticas estruturas políticas lutas estudantis crise académica de 69 em Portugal na crise académica de 69 estratégia da direção do movimento não se fala da guerra colonial vamos criticar a ditadura vamos criticar a democracia exigir democracia exigir uma escola nova uma universidade nova etc mas a guerra era como se diz lá em Portugal para outras questões era uma questão fraturante era uma questão de difícil articulação porque levantava problemas porque as pessoas tinham filhos ou irmãos na guerra porque achavam que apesar de tudo tínhamos sido atacados esse elemento é fortíssimo na história das oposições muda a partir de 1970 sobretudo com a extrema esquerda que vai nascer onde a questão anticolonial é fortíssima mas a extrema esquerda tinha uma expressão limitada em Portugal com exílio certamente França a Argélia é importante na articulação entre antifascismo e anticolonialismo a FPLN na articulação que tem com movimentos de libertação essas questões vão crescendo mas tomando as oposições como um todo é muito evidente que foi uma questão sempre difícil lidar mexia com a identidade nacional também mais do que tudo é o modo como Portugal se entendia a si próprio quer dizer apesar de tudo era mais fácil fazer uma mudança de regime do que perder as colónias digamos assim na cabeça das pessoas portanto o antifascismo tinha era mais fácil compreensão pelo menos do ponto de vista das estruturas da oposição era assim que entendiam do que propriamente fazer uma quer dizer ter uma postura anticolonial mais direta portanto era nesse sentido que eu fiz aquela afirmação relativamente à criança africana e aos monumentos é muito interessante essa observação porque um dos primeiros monumentos à guerra colonial é um monumento que existe em Coimbra que na verdade foi até mudou de sítio agora por causa de um centro comercial que se construiu mas está lá no centro foi construído ainda durante a ditadura não sei se 71 ou 72 por aí que é um soldado português com uma criança negro ao colo portanto a ideia do soldado que salva 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 os africanos e salva a criança e esta estátua está lá é na Solum é na Solum é ao pé de um centro comercial agora e está meio escondida agora porque ficou antes estava ali naquela zona não havia o centro comercial exatamente essa estátua criou um arquétipo que eu não tinha visto muito difundido mas agora dizendo isso é muito relevante aliás o último ou penúltimo livro do António Lobo Antunes é sobre isso é sobre sobre isso bom é sobre soldados portugueses que trazem que trazem uma criança negra portanto todas as questões que aí estão é um romance não é mas todas as questões estão associadas curiosamente há outro lado da história que é os filhos que os soldados portugueses deixaram em África que agora tem vindo a alimentar alguma produção nomeadamente há uma jornalista portuguesa Catarina Gomes que fez um trabalho sobre isso e nós fomos à Guiné-Bissau aliás estivemos a preparar um filme que vai estrear para a semana também no âmbito do projeto e uma das pessoas que entrevistámos é o presidente da associação Filhos de Ituga ou seja o presidente da associação dos filhos deixados pelos soldados portugueses que não conhecem não só não conhecem o pai ele estima que há 500 na Guiné não sabemos quantos existem em Angola também não sabemos qual a credibilidade desta estatística mas é muito interessante porque é uma associação relativamente recente ele criou quase uma identidade a identidade de ser filho de Ituga nós fomos com ele de Bissau até Morés portanto até subimos um pouco no caminho e ele encontrava pessoas na rua e cumprimentava olha aquela ali também é minha irmã porque também é filha também é portuguesa também é filha portanto criar é uma identidade que está em construção é recente obviamente que isso tem a ver com questões importantes de identitárias não é? de saber quem quem é que eles são de saber quem é o meu pai de saber porque é que eu porque é que eu sou como sou porque há questões associadas à cor da pele que também se revelam na sociedade guineense não é? portanto eles são os filhos dos colonos foram deixados dos soldados mas é também uma questão de reivindicação de cidadania portuguesa que sempre lhes foi negada portanto eles são filhos de pai português que o Estado português se recusa a reconhecer como tal porque eles são filhos de pai incógnito alguns deles alguns entretanto pois há umas histórias de reencontro etc portanto isto para falar de um outro porque estas histórias da guerra depois têm assim umas ramificações mais ou menos inesperadas a Betty bom este evento de 61 é é um uma sublevação por parte da UPA de um movimento que vai depois combater com o nome depois já de Fenelá vai passar a Fenelá vai combater também contra o colonialismo e faz um movimento de de violência naquelas fazendas do norte provocando a morte de milhares de colonos portugueses crianças mulheres portanto é uma chacina também vários negros que trabalhavam é uma chacina que depois tem origina uma reação também em grande escala da parte dos colonos que que matam muitos negros esta parte é menos falada em Portugal mas de facto foi um momento de grande violência e o Estado português eu também não tinha bem essa noção agora com este trabalho é que tem já existem alguns trabalhos já que que mostram isso eu tinha a citação de um deles que tem vindo a mostrar a trabalhar o impacto sobretudo a partir das fotografias que foi que o Estado procurou fazer durante esses meses eu não sabia essa história aliás eu pensei que se falava da exposição na sociedade de geografia e eu vi as capas de jornais este texto do Afonso Ramos é sobre essas fotografias mas se a circulação das fotografias chegou a uma aldeia conseguimos pensar então de facto o tipo de ação que o Estado fez para produzir esta comoção generalizada voltar para lutar na guerra este exemplo que dava é muito interessante eu vi vários casos também um colega nosso Vítor Pereira que também trabalha a questão do exílio a imigração em França também já me tinha dado conta de vários casos de portugueses que regressam voluntariamente de França para Portugal há pelo menos duas razões uma delas o ideal de masculinidade fortíssimo ser homem é ir à guerra ou melhor fugir da guerra é não ser homem esse ideal de masculinidade é fortíssimo até hoje eu trabalhar os desertores uma das coisas que se diz frequentemente é fugiram da guerra tinham medo e portanto isso está associado a ideais fortíssimos de honra de patriotismo e de masculinidade e depois outro fator é que regressar para fazer a guerra era regularizar a sua situação e isso era muito importante quer dizer ninguém sabia que ia haver um 25 de abril passado dois ou três anos se soubessem dizer bom fica aí dois anos que depois as coisas melhoram bom não voltar não fazer a tropa era nunca mais poder voltar ao seu país se tivessem situação irregular e portanto eventualmente isso pesava nesse tipo de decisões também a professora levanta uma série de questões teóricas que não são fáceis de responder e que são absolutamente centrais também no que eu estou a procurar trabalhar uma delas tem a ver justamente com esta questão entre silêncio e memória eu lembro-me frequentemente de um pequeno conto de Jorge Luís Borges sobre o Funes não sei como é que é a tradução aqui Funes é memorioso não é? não sei Funes e a memória em tradução de português que é aquela personagem deste conto que como lembrava constantemente tudo aquilo que lhe tinha ocorrido e como lembrava diz-nos Jorge Luís Borges como lembrava recorrentemente tudo aquilo que lhe tinha ocorrido era incapaz de pensar e portanto de facto nós precisamos do silêncio nós precisamos do esquecimento para poder ter memória para poder pensar precisamos dos espaços em branco para poder preenchê-los e também precisamos do silêncio muitas vezes para nos apaziguarmos para nos relacionarmos connosco próprios e com a sociedade há um texto da Luísa Passerini que é uma historiadora e que também trabalha as questões da história oral e da memória que a dado momento ela também fala disso de como o silêncio desempenha funções terapêuticas sociais mas também funções rituais e performativas a ideia de um minuto de silêncio é profundamente comunicativa mas é o silêncio portanto é preciso de alguma forma olharmos para dentro do silêncio não como algo antitético com a memória mas buscarmos o que é que ele nos pode também dizer sobre uma série de questões a questão sobre a história e a memória bom aí seria mais longa todos os historiadores se debatem com ela eu aqui neste trabalho bom há pelo menos dois sentidos com os quais trabalho nomeadamente em relação à questão da memória não entendo a memória como erro consigo compreender uma certa historiografia mais clássica que possa usá-lo o meu foco não é tanto esse é perceber em primeiro lado em primeiro lugar como é que a memória pode ser uma fonte para o trabalho historiográfico e aí todo o filão da história oral nos mostra isso e nos mostra não apenas a memória o testemunho a recordação individual como alguma coisa que nos dá elementos que as fontes escritas não dão isso é absolutamente fundamental permitem completar os hiatos das outras fontes mas também por exemplo na esteira de um autor que eu gosto muito que é o Alessandro Portelli que trabalha ao contrário de trabalhar o testemunho como verdade ou o testemunho como alguma coisa que nos preenche os hiatos trabalha o testemunho como erro ou seja o que é que quando as pessoas dizem coisas erradas o que é que elas nos estão a dizer de interessante no fundo é este o trabalho vários trabalhos dele no fundo tem este ponto em comum e esse elemento bom eu já fiz algum trabalho mais nessa linha até com presos políticos agora não tanto também mas porque também nós ainda estamos a meio do projeto portanto há muito trabalho a fazer até de arquivo e de de entrevistas mas é um foco que eu uma aprendizagem que eu tive também com alguma literatura de história oral com a qual me envolvi memória como fonte dizia e outro sentido que a mim me interessa e que aqui trouxe um pouco e o projeto tem sobretudo esse sentido a memória como objeto de trabalho ou seja como é que o Estado os indivíduos a sociedade constroem narrativas sobre o passado e a mim não me interessa tanto corrigir essas narrativas mas mostrar o que é que essas narrativas nos estão a dizer mostrar o que é que elas nos estão a dizer sobre os presentes mas também o que é que elas nos estão a dizer sobre a sua própria mudança porque as narrativas sobre esse passado vão mudando as narrativas que o Estado português fez por exemplo sobre a guerra colonial em 75-76 são diferentes das que fez nos anos 90 e são diferentes das que está a fazer hoje aliás seria uma outra questão Marcelo Rebelo de Sousa nunca diria isto que Cavaco Silva disse apesar de ser da mesma área política por várias razões por estilo pessoal mas também porque há mudança no modo como em Portugal se está a lidar com estas questões mudança que tem a ver com vários debates tem a ver com o modo como uma certa historiografia se tem colocado no debate público tem a ver com o surgimento de grupos afrodescendentes que têm questionado uma certa narrativa em Portugal sobre a questão colonial portanto as coisas estão a mudar e isto reflete-se nos discursos oficiais na memória pública a última nota a Helena bom é verdade esse elemento dos anos 90 é fundamental não só no caso português portanto como é que porque é que esta memória nos anos 90 muda há questões que têm a ver naturalmente com a situação interna de Portugal mas eu creio que é aqui importante trazer o elemento internacional ou seja os anos 90 são os anos da expansão global do neoliberalismo um dos elementos aliás a conferência que tivemos em Araraquara eu trouxe a questão de Cabo Verde em Cabo Verde em 91 há uma mudança política fundamental que é o multipartidarismo essa mudança política dá origem a uma ruptura mnemónica absolutamente radical e que não é reconhecida como tal em Cabo Verde em Cabo Verde toda a gente acha que isso não aconteceu mas mudaram tudo mudaram a bandeira mudaram o hino mudaram a figura do Amílcar Cabral nas notas tiraram mudaram 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 tudo recolocaram as estátuas do tempo colonial nos mesmos lugares mudaram o nome das ruas para Rua Serpa Pinto está lá mudou tudo nessa paisagem memorial isso tem a ver com questões internas de Cabo Verde tem a ver com a desautorização do PAIGC na altura já PAICV enquanto partido da luta que tinha perdido clamorosamente portanto a luta é o PAICV e portanto esta vitória estrondosa da oposição do MPD foi uma vitória também contra aqueles que tinham governado as ilhas durante 15 anos esse elemento é fundamental mas há um contexto internacional esse contexto internacional é um contexto de expansão global do neoliberalismo um contexto de democracia como sinónimo de multipartidarismo e de forte ascensão das teorias do antitotalitarismo e portanto comunismo e fascismo é a mesma coisa a democracia é o liberalismo e este elemento é absolutamente definidor de uma série de construções memoriais que se vão criar em Portugal isso também tem influência portanto há um autor que eu gosto bastante porque trabalha estas questões que é o Enzo Traverso um historiador italo-francês que trabalha justamente sobre a memória das revoluções e ele marca justamente os anos 90 são os anos em que em que se deixa de falar de revolução e em que na memória se deixa de falar por exemplo da memória da resistência da memória dos revolucionários da memória do antifascismo e passa-se a falar de quê? da memória das vítimas e portanto as vítimas bom eu nisso até acho que há um potencial político na ideia de vítima mas por exemplo o Enzo Traverso é muito mais crítico acha que o uso recorrente da ideia de vítima é uma despolitização mas que de facto o que acontece nos anos 90 é isso é a ascensão da ideia de vítima e a vítima é o quê? é a vítima das ditaduras a vítima do totalitarismo o que é que é o totalitarismo? é o comunismo e é o fascismo e portanto isso aliás isso é muito evidente o Manuel Loff trabalhou muito isso um historiador português sobre é muito evidente isso nos discursos políticos dos anos 90 de Cavaco Silva enquanto primeiro-ministro não enquanto presidente da república é uma das primeiras pessoas que vai articular isso nos seus discursos públicos e portanto é a ideia no quê? no 25 de Abril o 25 de Abril foi uma vitória contra duas ditaduras a ditadura a ditadura do Estado Novo a ditadura do fascismo de Salazar e Caetano e a ditadura comunista que nos assombrou e que andou por ali entre 74 e 75 e que depois com o novembro de 75 e a normalização democrática Portugal venceu isso até é dito assim o Manuel Loff chama-lhe a teoria das duas ditaduras mas Cavaco Silva articula isso e é uma como é que isso se diz? uma importação direta da teoria do antitotalitarismo que toca todos os campos em termos globais nos anos 90 Bom, eu queria terminar falando um pouquinho ao ouvir o Miguel mais uma vez mas com temas diferentes claro que tem uma uma proximidade muito grande mas é uma palestra várias vezes ele citou de Araraquara aqui é uma nova palestra mas que dialogam então de novo muito obrigada e aqui pensando eu pensei o nosso hino nacional um filho um filho seu não foge à luta na questão que você coloca que bom aquele que não for à guerra não é homem como a gente tem no hino nacional aqui exatamente bom e acho que também a gente tem uma trajetória de pesquisas comuns eu e o Pablo já teve há mais tempo ficou lá fez o mestrado doutorado eu fiquei muito pouco tempo o Miguel também ficou muito pouco tempo não é mas enfim tem o Eric tem o Wander o Eric teve aí a oportunidade de ter o Miguel como o arguidor ou seja eu acho que eu não tinha mencionado os demais componentes do Lex e acho então que o Laboratório de Estudos de Conflitos Sociais está aqui em germe e enfim e é também a questão dos arquivos estamos aqui no CDM um arquivo de memória da Unesp assim como estivemos no 25 de abril da Torre Torta é isso? Torre do Tombo bom enfim desculpe mas eu tentei lembrar inclusive eu estive lá mas nem imaginei como arquivo enfim bom e é isso e espero muito que essa teia aí de encontros e né que se tocam e se distanciam nas duas realidades que a gente mantenha então esse contato e agradecer o público que acho que foi bem diverso do de Araraquara não é e enfim Miguel acho que pela centésima vez te agradecer muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto